Estudo 30, volume 2, é um quaternário simples, rítmico inicial anacrúsico, tem vários sinais de dinâmica, pouco ral, crescente, acidentes ocorrentes, pausas, crescente e decrescente. E quatro, um, e dois, e três, 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 e quatro, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Mão esquerda começa com pausa E, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1 e 2 e 3 e 4 1 e 2 e 3 e 4 1 e 2 e 3 e 4 1 e 2 e 3 e 4 1 e 2 e 3 e 4 1 e 2 e 3 e 4 1 e 2 e 3 e 4 1 e 2 e 3 e 4 1 e 2 e 3 e 4 1 e 2 e 3 e 4 1 e 2 e 3 e 4 1 e 2 e 3 e 4 1 e 2 e 3 e 4 1 e 2 e 3 e 4 1 e 2 e 3 e 4 e 1 1 e 2 e 3 e 4 1 e 2 e 3 e 4 1 e 2 e 3 e 4 1 e 2 e 3 e 4 1 e 2 e 3 e 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Metrônomo vou fazer na velocidade de 60 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Tchau, tchau. 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 Se vocês gostaram desse vídeo, se foi útil para você, dá um like e se inscreva no canal.